Até domingo, Itu é a casa das meninas da Seleção Brasileira de Futebol. Elas estão se preparando para encarar o torneio das nações que vai rolar nos Estados Unidos. Esse resort tem sido a casa das jogadoras da Seleção Brasileira de Futebol nos últimos dias. A equipe escolheu a cidade de Itu para se preparar para o torneio das nações, que acontece no final do mês nos Estados Unidos. A rotina de treinos tem sido intensa. A gente está treinando meio pesado todos os dias, academia, campo, e a gente está sendo bem competitivos e estamos nos preparando para o nosso torneio. A gente sabe que vai ser um torneio muito difícil, com equipes muito qualificadas, mas a gente sabe também que o Brasil está preparado para disputar grandes jogos. Nós vamos lá com toda a força, visando sempre vencer. Esse período também tem servido para que o técnico Vadão possa observar melhor as novas jogadoras. É importante para que elas também vão se entrosando com o grupo, que numa eventualidade que possa acontecer até o Mundial, nós já vamos ter outras atletas preparadas, ambientadas, inclusive com o próprio trabalho nosso. Os treinamentos em Itu acontecem sem a presença da principal estrela do time, a jogadora Marta. Ela deve se reunir às companheiras às vésperas da competição. A seleção brasileira estreia no Torneio das Nações no dia 26 de julho contra a Austrália. Na sequência, enfrenta as meninas do Japão e dos Estados Unidos. A equipe está confiante e vem embalada, depois de conquistar recentemente o título da Copa América e a vaga para o Mundial e dos Jogos Olímpicos. O espírito está renovado, acho que vai ser um bom teste para a gente. A gente vai estar com gana de vencer, porque são três equipes que a gente talvez não vença há algum tempo. O torneio das Nações começa no dia 26, semana que vem, e vai até o dia 2 de agosto. Por não ser uma data FIFA, nem todos os clubes liberaram as atletas. Por isso, a Marta, o principal nome da seleção, não veio para cá, para a nossa região. Ela joga nos Estados Unidos, ficou por lá mesmo, onde vai encontrar a seleção brasileira. A Marta, o principal nome da seleção brasileira.